É neste momento que eles selam o amor deles, que Deus venha ao encontro deles para confirmar tudo aquilo que eles estão dizendo diante do altar. E a partir de hoje ocorre uma grande mudança. Lá no Gênesis, Deus já dizia assim, não são mais dois, um só coração, uma só alma. Lá no Gênesis Ó Deus, ouvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Bruna Isa, que ela busque o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido João Henrique, saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo a companheira e coerdeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, fecundos em filhos, pais de comprovada virtude e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus e o convívio dos santos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Agora, pela graça de Deus, vocês são marido e mulher. João Henrique, pode beijar a sua esposa. Vamos saudar o novo casal. Amém.